Speak Now 1, Lesson 2, Part B, Nice to Meet You. Nessa aula, nós vamos ter a parte 3, a parte 4 e o Speak with Confidence. Na aula passada, nós vimos o início de Nice to Meet You. Nós vimos diferentes pessoas. We saw a classmate, a relative, relative, lembram que eram parentes? E parents, é pai e mãe. Do you remember that? Then we saw a teacher, a colleague. Colleague? Colleague pode ser uma pessoa do trabalho, uma pessoa da escola, ou uma pessoa que você conhece, vê sempre e tal, mas não é aquele amigo. And a friend, a boss. Do you remember boss, chefe? A neighbor, neighbor is someone who lives near you, alguém que mora perto de você. And a stranger. We described some people we know, a gente descreveu pessoas que a gente conhece. And we have a conversation between Jesse, Alex, and there was Tizzy, the cat. Do you remember Tizzy? Who was new in the building? It was Jesse, who was moving to the building. And Alex introduces her cat. That is Tizzy. Aí a gente treinou o diálogo, foi ótimo a aula. Now we have the language booster. In the language booster, we have different ways we introduce ourselves and other people. Do you remember the word introduce? Introduce is apresentar. So, we introduce ourselves and other people with these phrases here. So, apresentar a gente, apresentar os outros, and how to respond when they introduce someone. So, for example, I get to you and I say, hi, I'm Marco Schenke. Qual que seria uma resposta? My name is João. My name is Maria. Another way to say, um pouquinho mais formal talvez, is, hello, my name is Marco Schenke. E aí a outra pessoa vai dizer, and I'm João. And I'm Maria. Reparem, olha só. I'm João. I am. Eu sou. Verb to be. And my name is. Eu estou falando do nome. É sobre mim, claro. Mas eu estou falando do nome. Então, o nome é. Meu nome é. Because of this, the verb changes. And then, we introduce others. How do we introduce others? This is my friend, João. Olha só. Esse é o meu amigo. This is my friend, João. And the answer is, hi, it's a pleasure to meet you. É um prazer conhecer você, João. I'd like you to meet my friend, João. Hello. It's nice to meet you. Tudo bem. It's a pleasure to meet you. It's nice to meet you. Os dois servem da mesma forma. Tem até mais. Tem. It's, I'm glad to meet you. Por aí vai. Ok? But it's a pleasure to meet you. It's great. Hello. It's nice to meet you. It's great. This is my friend, Maria. I'd like you to meet my friend, Maria. Meet. Conhecer. Right? Good. So now, or after that, we are going to introduce ourselves in the class. Então, na aula, a gente vai introduzir, a gente vai se apresentar para os outros. All right? And then, se a aula tiver mais que duas pessoas, ou então a gente vai imaginar que tem mais que três pessoas, mais que duas pessoas, we are going to introduce the person next to you. Então, for example, I introduce João. Hi, this is João. And, João is going to say, hi, this is my friend, Schink. E por aí vai. A gente vai apresentar um ao outro. E isso é bem legal. Then, we have a pronunciation exercise. The reduction of to. É porque a palavra é to. I want to go. Verb to be. Por aí vai. Mas, nas frases, a gente não acentua, não destaca essa palavra. A gente deixa ela menos importante. Por quê? Porque o importante é a informação que a gente está falando. Ela é uma palavra, assim, um auxiliar da frase. Ela precisa estar ali, mas não é ela que leva a informação. So, nice to meet you. Não é nice to meet you. O importante é que eu estou feliz de conhecer. Nice to meet you. Entende a diferença? Do you understand how important it is? Right? So, notice how to is reduced in these sentences. Então, eu já mostrei por quê? Porque a informação não é o to, é o nice, é o meet, é o you. Mas a gente vai discutir melhor na aula como é que fica esse to aqui. Just look at number two. I'd like you to meet my classmate. Eu gostaria que você fizesse o quê? Conhecesse meu colega de classe. So, I'd like you. Eu gostaria que você... Is important. Mas que você fizesse o quê? Meet my classmate. O to não tem importância. Ele tem importância suficiente para estar aí, mas não para ser enfatizado na frase. It's great to meet you. É great. É o máximo. Que legal. O quê? Conhecer você. Imagina uma celebridade. Alguém que você gosta. Não vou citar muita gente aqui, não. Porque se vocês não gostarem... Tá, eu vou citar. Imagina a Anitta. Como assim, Anitta? Não acredito que você gosta da Anitta, Shin. Não, não estou falando. Mas ela é conhecida. So, it's great to meet you. Imagina alguém que é super fã da Anitta. It's great to meet you. Ou a pessoa vai dizer... It's great to meet you. O importante é o great meet. É super legal conhecer. O to é só estar aí por causa da função de existir. Ok? Tá bom. Vamos em frente. What are we going to do? We are going to practice the sentences. And we are going to try to copy the reduction of to. Em vez de falar to, a gente vai falar de outro jeito. E aí a gente vai praticar. Como será que é esse jeito? Vamos ver na aula. Speak with confidence. Oh, aqui a gente tem quatro perguntas que são super úteis. We've got these four questions and they are very useful when we are meeting people. Quando a gente estiver conhecendo pessoas, elas são super importantes, super úteis. Speak with confidence. A gente vai fazer na sala de aula, mas já pode fazer antes. Olha só. What's your first name? Remember first? Primeiro. What's your first name? Ah, my name is João Pedro da Silva. First name, first name é o João. O Pedro da Silva, é Pedro da Silva que eu falei? Aí são os outros nomes que ele tem para completar. What's your last name? Eu falei da Silva, né? Isso é o Silva. Middle name? Pedro, João Pedro da Silva. Pedro da é o middle name, ok? You can say da Silva is the last name. Tudo bem. But what's your last name? My last name is Shinky. What's your first name? My first name is Marcos. Good. Where are you from? Donde é que você vem? I'm from São Paulo. And you? E você, estudante, aluno? De onde você é? Where are you from? Where do you study? Where do you work? Where do you work? No seu emprego lá. Onde é que é? Where do you study? Você está fazendo um curso. Ok. Fora daqui. Porque esse daqui nem presencial é. But at university. At school. At a course. So, nem que seja EAD. Se for de uma faculdade, você pode dizer que you study at that college. Agora, você pode dizer I study at home. I study from distance. And I'm doing a course at faculdade tal. For example. Ok? And then, de posse dessas conversas, a gente vai alongar o diálogo. Olha que legal. A gente vai começar assim. Introduce yourself. And use your answers from part A. O que é que a gente vai fazer? Olha só. Look at the example. Hello. I'm Carlos. I'm from São Paulo, Brasil. Ah. Hi. My name is Katie Wilson. I'm from Vancouver, Canadá. Nice to meet you. I'm a student at City College. Oh. Então, assim, ninguém fez pergunta. Olha que curioso. Vocês já foram falando o que vocês são, o nome, de onde são. E aí, depois, onde trabalha, onde estuda. Nota 10. Very good. And after that, we are going to introduce your partner to others. Ai, 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 ai. Agora, olha só, coisa feia. Professor de inglês ensinando a falar fofoca. So, excuse me, this is my new friend, Katie Wilson. She's from Canada. Aí você vai chegar para o outro e vai contar da vida da Katie Wilson. Bom, ela vai estar do lado, então não é fofoca, né? Nice to meet you, Katie. I'm Mark. This is Raul. He's a student at City College. Olha que interessante. Então, a gente vai fazer uma real, vamos dizer, uma... Apresentar os nossos colegas de uma forma prática e tudo mais. Para que todo mundo possa falar tanto de si mesmo quanto do outro e praticar as duas estruturas. Ok? Essa é a preparação da aula de hoje. E eu acho que é uma aula bem legal. Vale a pena assistir o vídeo uma, duas vezes. Pode pausar, pode pensar. Responda com carinho essas perguntas aqui. Treine esse vocabulário daqui. E a gente se vê na aula. See you at the class. Bye, bye.